Como Vai Seu Português Está no ar o quadro Como Vai Seu Português E hoje a primeira participante é a Gabriela De quantos anos, Gabriela? Onze Onze anos, gente! Olha que linda, que corajosa! Tudo bem com você, querida? Tudo É daqui de Campinas? Tô de Hortolândia De Hortolândia, que bacana! E você gosta do português? Não, nunca Não gosta! Tá confiante ou não? Tá com medo? Tô com medo Ah, gente, eu tô torcendo por ela, hein? Vamos explicar pro pessoal de casa como funciona a brincadeira, né? Eu tenho palavras de nível fácil, médio e difícil, sendo que Quem acertar o fácil ganha 10 reais Quem acertar o médio ganha 20 E o difícil, 50 E aí? O difícil Difícil? Gente, será que ela consegue? Ai, meu Deus! Então vamos lá, Gabi Mãozinha no envelope Gente, vocês perderam a cena do passarinho Quase acertou a cabeça no nosso negativo Foi legal demais Mas enfim, vamos lá Atenção! 1, 2, 3 e já Cadê o oficial, gente? Aê, produção! Vamos lá! 1, 2, 3 e já Olho no quadro A palavra é Jactância Será que ela acertou ou errou? Cadê a torcida? Errou Acertou ou errou? Errei Cadê a torcida? Cadê a torcida, gente? A palavra jactância Se escreve com C E tem um acentinho também Circunflexo Isso mesmo Gente, não foi dessa vez Gabi, você já tinha escutado essa palavra antes? Não Diferente, né? O que será que significa isso? Falsa valentia Uma falsa coragem Tá bom? Fica aí o conhecimento Gabi Você é corajosa por estar aqui no quadro Como vai ser português 11 aninhos, gente Valeu a participação, minha linda E a participante de hoje é a Gileuza Tudo bom, querida? Tudo bem E essa tatuagem aí chique? Raridade? Raridade É no Anderson Silva Anderson Silva? É Não, Anderson Freire É Anderson Freire Não, não corta isso não Porque fica legal demais É isso aí Vai pro ar tudo Aqui a gente não perde nada Ai, meu Deus Mas vamos lá Você tá Como é que tá teu português? Pra fácil ou médio é difícil? Difícil Difícil? Eita perda Será que vai dar, gente? Tô torcendo por ela Olhinho no quadro Gileuza Põe a mãozinha no envelope Sem olhar Sem olhar Palavra é grande, hein, gente Será que vai dar? Tomara Boa sorte, Gileuza Olha Olho no quadro 1, 2, 3 E já A palavra é mal sucedido Gente do céu Será que ela acertou ou errou? Acertou Acertou ou errou? Errou Gente, foi por pouco Foi por pouco Olha só a palavra Mal sucedido Aí ela colocou mal sucedido Tudo certo Juntinho Mas com acento, gente Ai, menina Por um acento Quase, quase Que você Consegue levar Né? E mal sucedido Todo mundo sabe A pessoa que não é Sucedida, né, gente? Então Fica aí o conhecimento Ai, quase Vamos chorar junto E aí, André Último participante Aqui do quadro Como vai ser português De hoje Ninguém ganhou até agora Tá no 0 a 0, gente Não rolou Você tá confiante ou não? Eu tô confiante Vamos ver Gosta do português? Gosto de português Já era, gente Levou meu rico dinheirinho Fodei, gente Será? E aí? Facilmente é difícil Aí eu vou tentar difícil Eita, corajoso Que é uma oncinha, gente Esperto Vamos Tem cara de inteligente Não tem, gente? Só que não Tô achando que ele vai ganhar Atenção Olho no quadro Põe a mãozinha no envelope Eu não sei se ele vai conseguir, não Mas vamos torcer, hein? Tô na torcida aqui Atenção Boa sorte, André A palavra é Condescendência Errou Condescendência Um N quase Que ele leva Não é N, não Um S Condescendência Olha só Aqui Faltou um N S S S C Condescendência Aqui tem o acentinho Condescendência O N É no D Aqui, ó Prazerra pra apresentadora, gente Condescendência N Faltou um N Faltou um N E tem um N também, gente Falei que era cheio de regrinha, né? Eu falei Avisei Quer ir no difícil? Coragem Condescendência Quase, hein? Quase Só que não Olha, gente Palavra difícil Palavra difícil Você já tinha conhecido Essa palavra Nunca Mas você foi muito corajoso Dino difícil Viu, André? Vamos lá Condescendência Que cede as vontades As opiniões alheias Ainda que não sejam coerentes Com seus próprios princípios Tá bom? E é isso aí, André Valeu a participação Muito obrigada Fica triste não, viu? Na próxima, quem sabe E, gente Obrigada pela participação No quadro Conversa Português Na próxima Quero ver você aqui, ó Um beijo no seu coração E até lá Tchau, tchau